Olá pra você que acompanha o canal do programa Maridos você que acabou de entrar, tá conhecendo agora, seja bem-vindo esse canal foi feito pra você que precisa salvar a relação não deixar o casamento naufragar, trazer o seu amor de volta aqui você encontra aquela luz no fim do túnel que tanto procurava eu espero que os meus conselhos façam a diferença na sua vida como tem feito na vida de muita gente aproveito também pra agradecer pelos comentários que bom que o clima tá mudando na casa de vocês e eu espero que mude cada vez mais, né? e você também que tá aí lutando pra trazer seu amor de volta fica confiante, vai dar tudo certo nesse vídeo eu vou falar sobre traição quando você recebe o seu amor de volta, mas depois o tempo passa e percebe que não conseguiu superar ou não conseguiu perdoar e o clima fica cada vez mais difícil entre vocês será que tem solução? é possível perdoar alguém depois de uma traição, né? da falta de lealdade? eu vou ler aqui o comentário de uma das seguidoras do canal do programa Marídeos que enfrenta o mesmo problema que você o conselho que eu vou dar pra ela com certeza vai fazer a diferença na sua vida também Oi minha linda, tudo bem? já mandei comentários, fui respondida e fiquei super feliz pelos conselhos já é o segundo que mando depois que dei uma recaída pra lembrar, eu tava passando por esse tipo de problema sobre traição há dois anos no início do ano descobri seu canal então resolvi seguir seus conselhos e vi os seus vídeos eu e meu esposo estávamos nos entendendo senti ele mais presente e eu tava me sentindo mais segura ficou tudo bem por um tempo quando foi o mês passado não sei o que me deu fui mexendo no celular dele e quando vi uma conversa dele com a mesma amante do qual me traiu pela primeira vez fiquei triste perguntei por que ele fez isso de novo ele falou que foi porque sentiu ciúmes de mim e porque um amigo dele falou que eu tinha alguém dando em cima de mim fiquei muito magoada sem palavras, mas não briguei ele me pediu desculpa por ter errado pois ele fala que não quer me perder e que ainda me ama muito enfim, a mensagem tá um pouquinho longa mas ela quis dizer isso os comentários são muito parecidos em relação à traição todo mundo se sente insegura ninguém gosta da falta de lealdade eu vou contar pra vocês um caso que eu atendo durante a terapia matrimonial e eu conversei com o marido se você é marido também imagina sempre a esposa quando eu falo marido você imagine a esposa mas conversando com o marido esse casal eu atendi num primeiro momento a esposa me procurou e falou Cris, eu preciso salvar o meu casamento e preciso da sua ajuda e aí ela com bastante empenho com muita garra foi seguindo os meus conselhos eu identifiquei qual era o problema deles e ela teve que ter muita malícia muita sabedoria deu um salto na maturidade absurdo pra conseguir lidar com aquele momento difícil que o marido já morava praticamente na casa dessa mulher já tava parte do tempo na casa dessa mulher e quase saindo de casa dizer que queria morar sozinho e eles com uma filha pequena casamento então aos poucos ela foi conseguindo chamar a atenção dele e o mais importante é você chamar a atenção desse marido ou você que é marido conseguir chamar a atenção dessa esposa e não é chamar a atenção pra uma relação desgastada pra momentos difíceis de desentendimento é trazer esse marido ou essa mulher de volta pra um relacionamento mais sadio pra conversas mais agradáveis e era muito difícil porque ele não tava mais encantado pela mulher e sim pela amante e ela lutando ali mudou um pouco a rotina diária que é o que eu falo pra vocês fazerem aqui no canal do programa Maridos assistindo a outros vídeos aprendendo como tornar a convivência mais sadia e ela fez isso e foi conseguindo aproximar esse marido enfim os conselhos estão aí nos outros vídeos por favor devorem mas tudo isso pra falar que finalmente ela conseguiu trazer esse marido de volta e ele ali confuso se tinha que ficar com a mulher dele ou não afinal de contas era muito difícil abrir mão de um novo sonho porque cá pra nós nós não vamos ficar revelando isso pra eles mas observando procurando compreender a condição humana demais do outro eles sonharam eles não estavam bem ao seu lado enfim ao nosso lado e decidiram buscar uma nova vida decidiram voltar a ser feliz afinal de contas no casamento não eram mais felizes não vem ao caso aqui a gente dizer se você tava feliz ou não né se ele era menos feliz que você ou não porque isso a gente já sabe e assistindo outros vídeos como eu disse você pode buscar e encontrar algumas respostas mas o mais importante é que ele ficou confuso e depois decidiu ficar com a mulher mas a amante ainda perseguia porque ela também tava no páreo né ela queria ser promovida a esposa ela tinha os sonhos dela e ter esse sonho frustrado era algo inaceitável pra essa mulher que inclusive tinha personalidade muito forte e foi inclusive disso que ele gostou né era uma amiga era uma amante uma mulher firme e a mulher dele tava cada vez mais insegura então gente nesse momento de recaída né então se eu acolho o meu amor seja a minha mulher ou o meu marido de volta eu preciso entender compreender que eu vou ter que aprender a lidar primeiro comigo né como é que eu fico nessa história eu quero essa pessoa ao meu lado então eu vou ter que perdoar não tem jeito né ou aprender a compreender a situação eu aceito que aconteceu isso e não vou ficar mais batendo nessa tecla que eu bata com muita sabedoria quando eu precisar lembrá-lo de alguma coisa se for realmente pertinente né como por exemplo meu casamento tá muito bom agora a gente tem momentos gostosos a nossa casa tem paz nossa casa tem tranquilidade e eu lembrá-lo tá vendo né a gente tem que ficar mais atento porque as tentações existem por aí todo mundo tá exposto você tá exposto eu tô exposta a gente tem que segurar a onda nós precisamos defender o nosso casamento olha como é bom né olha o que a gente ia perder pra isso pra isso você pode lembrar agora de outra forma de jeito nenhum não vamos trazer a presença dessas pessoas pra dentro da nossa casa né a gente tem paz a gente tem tranquilidade isso é coisa do inimigo né vamos afastar deixar bem longe pedir a Deus inclusive que proteja o nosso lar que abrande o coraçãozinho né dos nossos amores que eles tenham muita muita sabedoria também que eles possam também defender o lar que eles saibam resistir que eles deixem né as tentações se afastem pra que a gente tenha paz no nosso ambiente então esse marido né que fez isso que caiu em tentação de responder ou falar interagir com essa mulher que ainda procura verifica né faça uma uma reflexão se realmente a casa de vocês tem tudo isso né que precisa ter uma boa convivência uma cumplicidade uma intimidade pra falar sobre problemas uma ajuda mútua financeira né você é parceira ele é parceiro também se tudo isso tá progredindo ao invés de retroceder porque se retroceder os sinais aparecem e aí ele se distrai com essas pessoas não que ah então ele tem que se distrair porque isso aconteceu não mas se o relacionamento vai bem muito bem você é um cúmplice dele ele é teu cúmplice e por acaso ele dá uma derrapada você tem como ir firme ali chamar atenção colocar esse homem ou essa mulher na linha né como aquele filho que às vezes a gente precisa repreender também então certifique-se primeiro se por acaso você também não tá se acomodando um pouquinho nesse sentido não dá pra acomodar a gente precisa se mexer a casa continua os móveis novos precisam ser comprados o trabalho precisa prosperar um precisa ajudar o outro precisa haver utilidade dentro dessa casa você é útil ele é útil os filhos são úteis esse movimento é necessário pra que a família tenha paz e prosperidade então seja muito sábia e habilidosa que eu tenho certeza que vai dar tudo certo e você vai conseguir colocar esse homem ou essa mulher na linha pra ter uma vida em paz ao lado dele gostou do vídeo? então curta se inscreva no canal tá vendo esse sininho? é só clicar pra receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí gostou do vídeo? então curte e se inscreva no nosso canal e se inscreva no 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 canal